E aí Camila, eu te abraço Guarde isso aí Oi, você quer o que? Passa lá e te dá um suco e um salgadinho, tá bom? Um suco e um salgadinho Não quero não, salgadinho Não quero não, nem um suco e um salgadinho Reba um suco Não quero não Quer não? Toma pra dar a limpada na barriga, bebe Vou jogar fora o suco, fia Bebe que eu dou o cinco Bebe o suco É gostoso? Toma um salgadinho que eu vou te dar o cinco Abre Abre o salgadinho Nossa, vai dar cinco pra você Como salgadinho Agora eu não quero não Quer não? Não Não quero não, nem um salgadinho Tchau.